de volta com 6 horas notícias agora 6 e 57 muito obrigado pelo carinho pela audiência vem comigo aqui Ruzinho coloca Patrícia de Paula na tela dos 6 horas porque ela vai trazer dicas e a movimentação como está a movimentação lá na feira da Manaus Moderna segue daí Patrícia Março agora estamos aqui na área das frutas porque saímos o peixe mostramos ali todas as novidades preços e também receitas para esse fim de ano mas só que agora estamos nas frutas porque você sabe que todo fim de ano tem aquela cesta aquela ceia bonita com aquela bandeja cheia de frutas e bem diferente deixa eu mostrar aqui essa daqui que além de ficar bonita ser super decorativa meu amigo não sei se você já viu e atenção você telespectador do programa e do jornal hein olha só essa pitaia se você ver essa fruta aberta ela parece assim uma obra de arte é ou não é Rose? estou falando de longe hein Rose? é ou não é? é uma obra de arte agora além da pitaia você vai encontrar diversas frutas aqui que vão fazer parte aí da tua cesta e você fala assim mas como? minha amiga o preço olha o preço está excelente aqui na feira Manaus Moderna e você vai dar uma passadinha aqui e vai ficar bonito a sua mesa agora detalhe tem muita gente que tem umas superstições aí que pega a uva aí come a uva e pega a semente guarda sete sementes porque pro ano novo ser um ano maravilhoso tal aí aquelas coisas mas cada um tem uma superstição pra esse pra esse ano novo pra essa virada de ano mas o mais importante é que todos vocês que assistem toda a programação da TV em tempo tem um fim de ano maravilhoso tem uma ceia repleta não só de alimento de frutas mas de toda a família até porque você sabe que é bom demais ter uma família por perto e amigos também vou ficando por aqui com a minha participação aqui nos 6 horas feliz da vida desejando a todos um feliz ano novo repleto de muitas bênçãos de muita paz e para quem está desempregado que arranja um emprego e continue aí assistindo a programação beijão pra todos vocês beijo Patrícia feliz ano novo pra você pro voltão e eu quero desejar um feliz ano novo pra todos aqui da TV em tempo pra equipe do 6 horas notícias meu sentimento é de gratidão nesse ano de 2019 quero agradecer a todos aí que me receberam com muito carinho pessoal do 6 horas pessoal da TV em tempo como um todo e desejar que 2020 seja um ano repleto de realizações de que a gente possa realmente escrever uma nova página no livro da nossa vida que a gente possa realizar sonhos e conseguir conquistar os objetivos e esse sentimento eu estendo a todos vocês obrigado pelo carinho a gente se vê amanhã dia 1º tchau pessoal fiquem com Deus ótimo fim de ano e feliz ano novo regido pelo mar e pela luz do sol e a todos vocês a tchau Liberty tchau a tchau tchau tchau